Puta, puta do cabelo liso, gosta que puxa e bate Bota aqui no BL que tu vai ficar à vontade Vai piar na minha base, fumar um do boldo e o sexo bom Sem o jeitinho de te deixar molhado e arrepiadinha de tanto Vamos fazer um meia nove gostoso, eu chupando sua chota e você do piu Já te falou que não quer ter nem mãe, então vira esse rabo, eu vou botar no cu Os car Caloços tá claro, Indigenous jota e DJ ali, tu tacar no seu Os caroços tá claro, Miles jota e DJ ali, tu tacar no seu Tentuco, 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 a bucetas, tentuco, 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 a share Tentuco, 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 a bucetas, tentuco, 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 a share Dá uma xereca, patroa, faz só você dar pra gente Minha piroca se abarra e por centinho pedir Dá uma xereca, patroa, faz só você dar pra gente Minha piroca se abarra e por centinho pedir Puta, puta do cabelo liso, gosta que puxa e bate Bota aqui no BL que tu vai ficar à vontade Vai piar na minha base, fumar um do boldo e o cego e subão Sem o jeitinho de te deixar molhado e aí é piadinha de tanto exão Vamos fazer um meia-nove gostoso eu chupando sua jota E você bebi Já te falei que não quer ter nenhum aí então vira esse cara Vô botar no cu Os caroços tacam na sua jota e DJ L channels to tacam no seu chuk Os caroços tacam na sua jota e DJ L addresses to tacam no seu chuk Tento, 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 tento TENTUCA Vai se você dá pra gente, minha piroca se abarre pro ceitinho pedir Vai se você dá pra gente, minha piroca se abarre pro ceitinho pedir Vai se você dá pra gente